E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês um vídeo muito rápido de uma informação que saiu de última hora e ao que parece na versão 5.2 do Genshin teremos aí o rerun do Zhongli. Agora, a questão é, não dá pra saber ainda em qual fase ele vem, se ele vai vir na primeira metade ou na segunda e teremos também nessa mesma situação que não dá pra saber em qual metade que vem, se vem na primeira ou na segunda de quatro estrelas, teremos aí o Reizou e a Fischl. Aí só fica a questão, eles vão vir junto com quem? Em qual metade? Mas pra quem aí já tá querendo o Zhongli há muito tempo, eu sei que tem muita gente que já vai preparando porque o Omi tá voltando e se sair alguma outra informação dizendo em qual metade ele vem e quem é que vem junto com ele, eu já trago pra vocês, beleza? Por hora é isso, valeu, falou aí e até a próxima. Tchau, tchau.